Falta pouco para o dia das crianças e no comércio a movimentação é grande Tá lotado, tá bem lotado, mas os preços eu achei que estavam variáveis Muita gente vai apertar o orçamento, mas não vai deixar a data passar em branco Nessa crise aí derrubou todo mundo, mas se esforçando de um lado, se esforçando do outro a gente consegue, né? E tem também quem vai usar a criatividade para economizar e aproveitar a ocasião Tem que pesquisar, usar a criatividade, procurar uma coisa de boa qualidade e com preços que cabem no bolso da gente A projeção do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas é de que 75% dos brasileiros vão às compras neste dia das crianças De acordo com o levantamento, quase um terço dos entrevistados que vão comprar presentes pretende gastar o mesmo valor que no ano passado 27% tem a intenção de gastar menos e uma proporção de apenas 17% afirma que vai gastar mais neste ano do que no ano passado As pessoas vão gastar em média R$ 194 e vão dar em média dois presentes Isso aí ponderado pelo número de pessoas que vai fazer compras dá um total de R$ 9,7 bilhões que serão movimentados no comércio agora para o dia das crianças Apesar do aumento da expectativa de vendas, o brasileiro, segundo a pesquisa do SPC, vai gastar com cautela aliando o orçamento familiar e a satisfação de presentear as crianças As pessoas estão mais preocupadas com o preço que vão pagar Elas querem viver o momento, o dia das crianças é importante, é culturalmente importante Elas querem agradar seus filhos, netos, sobrinhos, mas querem gastar pouco O SPC acredita também que o dia das crianças representa a última festa comemorativa antes do Natal e por isso dá ao mercado de consumo as primeiras impressões de como será o desempenho das vendas no final do ano Mas agora, para celebrar a data especial com a criançada, o bom mesmo é não se endividar O ideal é que a pessoa de fato não se endivide, ela gaste aquilo que ela tem nesse momento porque o Natal está chegando, são outras despesas e virou para 2018 tem todas aquelas despesas que acontecem todo ano no início do ano IPTU, IPVA, material escolar e assim por diante Então, vamos lá